Ouvir notícias de muito longe, batendo na minha porta Eu vi os cargos, eu vi as facas, eu vi a cabeça da porta Eu vi as facas, eu vi os cargos, eu vi os cargos, eu vi as facas, eu vi as facas Hoje eu tô afastador Para meus famosos e faculdades, não há nada para aprender Eu já não vejo, eu já não penso, já não consigo escrever Faixa preta, com a comida, alivia, eu vou pular de ar Eu vi as facas, hoje eu sei se eu vou Eu vi as facas, não há mais força, eu vi as facas Acho que eu fui pegador Eu vi as facas, eu vi as facas, eu vi as facas Hoje eu vou Eu vi as facas, eu vi as facas Olhe para o trânsito, olhe o sinal Tá tudo Fica cassete E homens Eu vi as facas, 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 eu vi as facas Hoje eu vou Atrasado Tua lavado Me dá licença Vê se sai da minha frente Pelo que eu suporte Se eu petar Sempre com frente Amsterdã via París Acho que é assim Eu vou Em português Eu não sei como é que eu sou Eu amo A festa Dei para a paz Acho que eu fui Enganado Mas em as horas Eu vou embora Hoje Eu vou Atrasado Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado Atra, atra Obrigado Obrigado